Oiê! Tudo bem? O meu nome é Elisa. E o meu sinal é esse daqui. Eu tenho 11 anos. Bem, eu adoro ler. É uma das minhas coisas preferidas. Muito legal mesmo. Você pode gostar de ler, pode gostar de brincar. Pode gostar de assistir filmes. Todas essas coisas são muito legais mesmo. Mesmo, mesmo, mesmo. Então, um beijo, abraços e até mais. Feliz dia das crianças!